Música Com a idade, fazer atividades de rotina fica cada vez mais difícil. A prática de exercícios melhora o condicionamento físico e a qualidade de vida. E as academias de rua são uma opção saudável e de graça para quem quer entrar em forma. Dona Edna, aos 77 anos, é uma das mais animadas da turma da academia de rua do bairro Santa Maria. Eu vim para cá porque eu moro perto e é bom para mim, porque eu ainda costuro, eu costuro, eu pego a aula de vizinho, faço sabão, eu não sei ficar parada. Os alunos dessa academia de rua tem aulas toda segunda, quarta e sexta. Dificilmente matam a aula. A Cris Leine, de 20 anos, começou a fazer exercício por causa da mãe. Uma incentiva a outra a não desanimar. Quando uma não quer ir, está com preguiça, está cansada, a outra incentiva. E eu achei muito importante para o condicionamento físico da minha mãe e achei que para mim não fosse melhorar em nada ou mudar nada. E para mim foi muito importante também, mudou muito a minha qualidade de vida. Os exercícios são aplicados pelo professor de acordo com a idade do aluno. Atividades específicas para jovens, adultos e pessoas da melhor idade. O objetivo da atividade física da academia de rua é trabalhar bastante o lado cardiorrespiratório, de todos os frequentadores que participam, e bastante alongamento. Nós temos desde meninas, jovens de 15 anos, até pessoas com 80, 85 anos que fazem atividade. É lógico que cada atividade é adaptada à realidade de cada pessoa que frequenta. Nós temos uma turma mais avançada de aulas, que começa às 7 horas da manhã, e temos uma turma mais específica da terceira idade, que é às 8 e meia da manhã, sempre segunda, quarta e sexta. O resultado? Praças cheias de alunos. Com o tempo, os alunos criam uma relação de intimidade e cada turma vira uma grande família, com direito a brincadeiras. Procura trabalhar bastante a socialização, porque mesmo pessoas com algumas limitações físicas, nós também temos algumas pessoas com limitação psicológica. Nós temos pessoas depressivas, pessoas que há muito tempo, às vezes, já não saíam de casa, já não conversavam muito com muitas pessoas, e elas acabam fazendo amizade e acabam se tornando uma grande família. Então, isso é legal e é estimulante. Meu Deus do céu, você faz tudo certinho, eu faço tudo errado, pela metade, aí ele põe lá na frente, do lado dele, fica me corrigindo, todo mundo sabe meu nome. Mas eu tô aprendendo.